E agora na Rádio do Povo, 13 horas e 48 minutos, atenção para esse recado, procura-se um trator John Dier, John Dier, John Dier, D-E-R-E-S, procura-se um trator John Dier, 5075, pequeno, que desapareceu ali na última quarta-feira, com 45 a 55 horas trabalhadas, isso desapareceu ali na última quarta-feira, ali na rua, na rodovia, deputada Rollemberg, na casa de tábua, quilômetro 35. Quem souber de Paradeiro desse trator, ele é verde, forte e pequeno, será muito bem compensado, num valor de R$ 3.000,00. Então se você souber desse trator, ele é verde, ou amarelo, ligue para 3691-9365, falar com o José Roberto, esse é o Roberto, ou 97520961, falar com o José Roberto, você terá uma recompensa de R$ 3.000,00. Você viu aí esse trator verde, circulando em algum lugar, então ligue, 3691-9365, ou 97520961, fale com o José Roberto, desapareceu na última quarta-feira, diz a deputada Rollemberg, quilômetro 35 da casa de tábua, então se você encontrar aí, ligue, será muito bem recompensado, não é isso, José Roberto? Na Rádio do Pouco são exatamente 13 horas e 49 minutos, 13 horas e 49, sexta-feira, dia da faxina, então, muito boa tarde, a você, minha amiga, dona de casa, a você, faxineira, a você, empregada doméstica, a você, diarista, hoje, sexta-feira, 23 de março de 2012, 13 horas e 50 minutos, vamos de música, com Ives e Canaro, vamos tudo em você. Obrigado.